Bom dia! Bora pra mais uma viagem hoje? Essa vez a gente vai conhecer mais um país! Nós vamos pra Luxemburgo, eu tô muito animada! Porque além de ser uma viagem de turismo, o foco na verdade não vai ser exatamente esse. Eu tô indo visitar uma das minhas melhores amigas, a Thaís. Nós somos amigas há mais de 15 anos. E é pra algo muito especial, o aniversário de um ano da filha dela, da Nina, que eu ainda não conheci. A Thaís mora em Luxemburgo e quando eu fui ao Brasil no ano passado, ela já não estava lá. Então eu reencontrei todas as meninas, vocês puderam acompanhar tudo nos vlogs de Florianópolis, mas a Thaís não estava. Então eu não consegui matar a saudade dela faz uns 3 anos que a gente não se vê, mais ou menos. Então eu tô muito empolgada. Então serão 5 dias no Luxemburgo com muito carinho, muito amor, muita coisa boa. E turismo também, porque eu vou aproveitar pra conhecer o país e, claro, te levar comigo. Nós vamos de trem. Aí eu separei duas malas pequenas, uma pra mim e uma pro Marcelo. E uma mochila também, que eu tô levando equipamento de gravação, maquiagem, enfim, meu notebook tá aí também. Porque são 6 horas de viagem, de trem. Então eu vou levar o notebook pra ir trabalhando no caminho. Chegamos aqui na Estação Central de Harlem. E como eu falei pra vocês, a gente vai tomar café da manhã aqui pertinho, no café ali da esquina. Eu até tentei ir uma outra vez, mas estava fechado. Porém hoje vou conseguir levar vocês comigo. Esse aqui é um café, mas ele também serve como restaurante. Vem de salada, sopa. E ele abre 7 da manhã, o que é um diferencial. Porque vários lugares aqui abrem, tipo, 9. E parece bem bonito aqui em Harlem. Eles não aceitam dinheiro, somente cartão. E bora comer. Gente, essas tortinhas, meu Deus. Água na boca. Aí tem uns pães também que dá pra levar pra casa. Croação. Tudo muito cheiroso. Tem até pastel de nata aqui. Chegou o nosso café da manhã. Pedimos dois croaçãs de manteiga, sem nenhum recheio. Isso aqui, gente, é tipo uma massa folhada com canela. Aí aqui tem tortinha de limão, não resisti. E esse aqui é um cookie de gengibre. O Marcelo pediu pra tomar um cortado, que nada mais é do que um café com leite. E eu pedi um cappuccino, que nada mais é do que um café com leite também. O cappuccino, fora do Brasil, ele não é cheio de coisas como no Brasil. Tipo, chocolate, canela, caldas, enfim. É só café e leite. O que muda é basicamente a quantidade de leite. O que muda é a quantidade de leite entre o cappuccino cortado, o maquiato, o flat white. É tudo o que muda é a quantidade de leite. O Marcelo vai provar o pãozinho de canela. O croaçã tava gostoso, nada demais. E esse café da manhã deu 19, pra vocês saberem. E aí? Eu gostei. Ele é uma massa folhada, massa crocante. E ele é docinho e tem gosto de canela, mas não é muito doce. E tem bastante canela? O gosto predominante eu acho que é de canela. Mas não é... Não sei que é o corte. Agora eu vou provar o cookie, que na verdade é do Marcelo, que é de gengibre. É de gingerbread, né, amor? É aquele biscoitinho que vende no final de ano, com gengibre. Mas com outras especiarias também, né? Tem cheiro de gengibre. Nossa, é duro. É duro. É duro. Uhum. Será que tá aí amanhecido? Capaz. Vou lembrar. Por dentro, ele é mais maciozinho, mas por fora ele é bem duro. Se você tem dente sensível, assim, que quebra com facilidade, não coma. Mas o sabor é muito gostoso. O gengibre irá leve. Você sente, mas é quantidade ideal, assim. Se tivesse mais, eu acho que ia dominar muito o sabor. Hum. Agora ele tá ficando mais macio. Gostoso. Eu acho que pra molhar no café, vai ficar bom. Se não, ele pode quebra ele na mão, né? Sim, mas no Concei Marte, ele continua crocante. Agora sim, chegamos na estação central de Amsterdã. A gente vai pegar o trem aqui, rumo a Luxemburgo. Mas a gente precisa fazer uma troca do trem. O trem, ele sai daqui, ele vai até Bruxelas. Lá a gente troca o trem e pega o outro pra ir pelo Ximburgo. E pra quem sempre pergunta, a gente compra as nossas passagens de trem direto pelo site da MS, que é a empresa de trem aqui da Holanda. O trem chegou e a gente não comprou com o assento numerado, né? Então a gente tem que entrar e descobrir dois assentos que estejam disponíveis. E como eu falei, ele para em Bruxelas. E lá a gente pega um outro trem. Casa Marcela. Bora lá. Ah, esse é o trem. Quer tentar sentar por aqui? Ou mais pra lá? Aqui dá pra você colocar as malas na parte de cima, que foi o que a gente fez. E ali, ó, acho que vocês conseguem ver que tem uma malinha. Também tem um espaço pra você colocar a mala. Principalmente uma mala maior, né? Que não cabe aqui nessa parte de cima. Ó, e tem um bom espaço de perna. A gente optou por não sentar naquelas lá da frente. Porque lá na frente não tinha essa mesinha. Também acho que é o espaço pra cadeirante, né? É, ou pra quem tem carrinho de bebê, por exemplo. Então como eu trouxe o computador, né? São muitas horas. Eu prefiro ter a mesinha. Aqui tem um lixeirinho também. E falei, né? Do espaço de perna, ó. Bem grande. Ainda coube a minha mochila. E bora. Bora dar uma passadinha em Bruxelas. A gente ainda tem que voltar pra conhecer realmente a Bruxelas, né? Que eu não conheço. Você conhece? Não. Esse prêmio vai até Bruxelas Sul, deve ser o nome da estação. Mas a gente vai parar em Nord. Que também deve ser o nome da estação. É só Bruxelas Norte. Ok. Então a gente vai pegar pra Luchemur. Isso. Ok. Outra coisa legal é que aqui em cima, na parte da janela, tem ganchinhos pra você pendurar o seu casal. Agora, uma coisa importante, né? Eu falei que eu trouxe o meu computador pra dar uma trabalhada. Enfim, não tem tomada. E o meu computador, ele não fica fora da energia. Aí o Marcelo tava lendo aqui que esse trem que a gente comprou, ele só tem tomada na primeira classe. E, né? No caso, eles não estão na primeira classe. O outro também? Essa é a primeira classe que a gente foi pegar lá? Não sei. Que bom. Trouxe o computador pra nada. Só pra fazer peso. Se tivesse lido antes, né? Leiam as coisas. Sabe? Tem tudo descritinho ali no site da Inés. A gente não leu. Vim aqui no banheiro do trem. Vou aproveitar pra mostrar pra vocês. Ele tá falando. Esse é o banheiro. Aí tem uma piazinha, papel higiênico, privadinha. Ele é grande. Tem até um espelhinho aqui. Esse aqui é um trem antigo, né? Então esse banheiro é mais antigo também. Aqui pra colocar casaco ou bolsa, se você estiver segurando. E é basicamente isso, gente. Agora vou usar. Chegamos em Bruxelas. Agora são uma e pouco. E daqui a gente tem, acho que uns 15 minutos pra pegar o próximo trem já. A gente tem 15 minutos. Vamos pegar aqui um sanduíche. Porque a gente só chega em Luxemburgo às 4. E agora é uma e pouco, né? Aí tá 5h40 esse sanduíche aqui na estação mesmo. Sandubinhas cheque. As coisas são bem grandes. O almoço esquentou. E daqui a pouco já tem o trem pra Luxemburgo. E esse vai ser o nosso almoço. Porque a gente só chega lá às 4h da tarde, né? Então, por mais que a gente tenha uns snackzinhos na mochila, é bom ter alguma coisa com mais sustância. Esse trem já é mais novinho, viu? Ó. Bem mais bonitinho. Já estamos sentados. E vou aproveitar pra almoçar o provato com vocês. Esse aqui é um sanduíche de frango com molho barbecue e queijo. O queijo tem um gostinho de queijo mussarela. Fazia tempo que eu não sentia esse gosto. Gostoso. Estamos na última parada da Bélgica, antes de chegar em Luxemburgo. E aí o trem parou, todo mundo saiu e a gente ficou. Deu um anúncio em francês. A gente não entendeu. Aí veio o cara do ônibus falar, do ônibus ou do trem, que realmente, hoje, excepcionalmente, esse trem que iria até Luxemburgo não vai. Então a gente vai ter que... Tivemos que sair. E vamos pegar outro em, sei lá, dez minutos. Mais ou menos. Mais tempo. Ai, que bom. Que delícia. Agora são... Quatro e dezessete. Tá, então. Dez minutinhos. Mais uma troca que não estava prevista. E é o que eu sempre falo pra vocês, gente. Imprevistas. Acontece em viagem. Acho que não teve uma viagem nossa que não teve um previsto. Acontece. Gente, tá um frio. Tá frio, hein? No. E chovendo. Bora que agora é só mais uma parada pra gente. Tá bem parecido com o nosso. Com o que a gente estava antes. Acabamos de entrar em Luxemburgo, gente. No país. É, no país Luxemburgo. O país, ele é bem pequeno. E ele faz fronteira com a França, a Bélgica e a Alemanha. E aqui se fala em vários idiomas. Mas eu vou falar mais de Luxemburgo no próximo vlog. Então aguardem que vai ter muita coisa pela frente. E agora muito mato. Mas uma coisa que chamou a atenção minha e do Marcelo. É que, diferente da Holanda, o caminho pra cá, né? A gente viu muitos morros e colinas. E é muito bonito. E na Holanda não tem, né? A Holanda é tudo plano. Então é uma paisagem que já é bem diferente da onde a gente mora. Chegamos, gente! Chegamos, finalmente! E... Uma curiosidade sobre Luxemburgo. O transporte público aqui é 100% gratuito. Mas daqui a gente não vai pro hotel ainda. É, nós vamos pra casa dos nossos amigos. E pegaram uma carona que também vai ser gratuita. Porque eu não vou estar pagando esse Uber. É, é. E... Ai, deixa eu mostrar o carro de polícia. Olha que bonitinho! Parece... Opa! Parece carrinho de brinquedo. E essa é a cara de Luxemburgo, gente. Por enquanto. Gente, aqui venta, chove e é frio. Me sinto em casa. Me sinto na própria Holanda. E esse é o hotel que a gente vai ficar. Esse Yps aqui, que é o mais baratinho. Que, inclusive, fica do lado do Y normal. E... Ele é um pouco fora da rota. Ele é um pouquinho longe da área turística. Mas... Amanhã a gente vai entender Se o transporte público funciona. Se a gente consegue... Quer dizer, né? Se vocês conseguem se hospedar aqui. E aproveitar mesmo sem carro. Então... No vlog de amanhã vocês vão saber. Mas... Vamos entrar. E conhecer o quarto. E, gente, a última vez que eu tinha falado com vocês Foi quando a gente chegou em Luxemburgo, né? O que acontece é que o nosso amigo foi nos buscar. Fomos pra casa deles. E aí eu não gravei mais nada. A gente ficou lá aproveitando. Eu conheci a Nina. Matei a saudade da Thaís, da minha amiga. E aí agora, são nove e pouco. A gente veio aqui pro hotel. Eu preciso tomar um banho e dormi. A gente acabou de fazer check-in aqui no hotel. E uma coisa interessante sobre Luxemburgo É que a maior... Comunidade brasileira, não. Uma coisa interessante sobre Luxemburgo É que aqui tem a maior comunidade portuguesa Fora de Portugal. E o moço que nos atendeu é o português. Então, bom. Tem atendimento em português. Por mais que seja português de Portugal. É muito mais fácil de entender do que alguém que não fala as línguas daqui. Que como eu falei, são francês, alemão e luxemburguês. Essas são as três línguas oficiais daqui. Mas como tem essa grande comunidade portuguesa, vários lugares aqui tem atendentes portugueses, né? Então, falam o nosso idioma. Quer dizer, um idioma parecido. Então, dá super pra se virar. E agora, vamos entrar no quarto do hotel. Que, na verdade, eu já conheço. Porque eu já fiquei nesse Ibis. Eu já fiquei nesse Ibis na Bélgica. E é o mesmo estilo. E esse quarto, ele tem uma curiosidade. Quem assistiu o vídeo da Bélgica sabe. Calma aí que eu não vou mostrar. Aqui, entrando aqui, é o vaso. Logo na entrada. E aí, o chuveiro, ele fica no meio do quarto. Então, a gente até ia dividir com uma amiga. Mas isso é um pouco intimidade demais, né? Um casal, enfim. Porque aqui também tem quarto pra três pessoas. E, ó, aqui fica o chuveiro. Aqui a pia. E aqui a cama. Aí, o pra três pessoas, tem uma cama em cima. Uma cama auxiliar. E é isso, gente. E ele foi bem baratinho. Ele foi, acho que, tipo, oitenta. Menos. Uns setenta. À noite. Depois eu deixo certinho aqui na edição do vídeo. Mas o preço foi muito bom. Só que ao longo dos vlogs, vocês vão ver se valem ou não a pena ficar aqui, né? Porque depende muito do quanto a gente vai conseguir... Se locomover. E aí vocês vão entendendo. E já estou cansada. Já mostrei bastante coisa. A partir de amanhã a gente começa o turismo. Quero conhecer os pontos turísticos, obviamente. Tem vários restaurantes pra gente ir. Tem várias coisas pra gente fazer. Então, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Curte esse vídeo. Comente se você já veio em Luxemburgo. E se prepare, porque a maratona de Luxemburgo vai começar agora. Ah, eu falei sobre os preços. Ó, tá aqui os valores. Quarto pra uma e pra duas pessoas é o mesmo valor. Vai entre 68 a 125. Nós pagamos 68. É de três pessoas. Aí, café da manhã nós não pegamos. Mas, pra quem quiser, 10 por pessoa. Tem o café da manhã express. Que deve ser só um café. Não sei. R$3,50. E, aparentemente, aceita animais. 5 euros. Check out meio dia. E é isso. Esses são os preços. E esse aqui é o que a gente tá. Depois de viver perigosamente, chegamos aqui na vila que tem o ponto de ônibus. E aí